Haha! Olha só o que temos aqui! Os piores filmes de 2016, Brasil! Quantos dinheiros eu não fiz você economizar? Além dos piores filmes... É, eu tenho um recado no final, eu tenho uns dizeres aí, uma conversinha. A gente precisa conversar, então no final do vídeo aí tem um lero. Show? Então vamos lá aos piores filmes. Quer saber não? Como isso aqui é vídeo de pior, eu vou segurar a pauta com a mão. PH não tem pauta não, ora não tem não. Aqui, a pauta. É, aqui é assim ó, botar a pauta aqui você nem vê. É só um top 5, diferente lá dos melhores filmes. Esse daqui é só um top 5, tá? Porque eu tenho que conversar aí porque não perde tempo com um filme ruim. Em quinto lugar, Contrato Vitalício, meu amigo. O filme do Porta dos Fundos, o famigerado. O filme do pessoal do Porta dos Fundos que tá sendo vendido aí, eu soube aí, saiu uma notícia aí. Mas enfim, esse filme, te falar, esse Contrato Vitalício aqui, foi uma zoada danada. Propaganda à torta à direita, eu fui até, eu tava em São Paulo, olha. Propaganda na traseira de ônibus, aqui em Fortaleza também. Ação, com aquele pessoal do, olha e siga em frente, olha para o lado, carreta o furacão e tudo mais. E quando eu fui, eu pensei assim, caraca, Monty Python. Eu gosto de Contrato, eu gosto de Porta dos Fundos. Eu fui lá, Monty Python, Monty Python. Não souberam apostar no nonsense. É um filme, velho, foi ridículo. E esse é um filme que eu deveria dar nota menor do que eu dei. É um filme que eu tenho vergonha da nota que eu dei para ele. Eu dei 2 estrelas e meia. Eu corrijo, 0,5. Em quarto lugar, Assassino Preço Fixo 2. Jason Statham, não sendo Jason Statham. O filme inteiro você consegue perceber o fundo verde. Ah, P.H., mas todos os filmes tem fundo verde. Todos os filmes tem fundo verde. Mas o filme inteiro tem fundo verde. Inteiro, eles vêm para o Rio de Janeiro, jantar no restaurante, tá lá em cima. No topo do restaurante, fundo verde. Pão de açúcar, fundo verde. Tá tudo no fundo verde. Os caras não saíram de um quarto. P.H., um filme que você gostou muito, é chamado Warcraft, tem muito filme verde também. Mas não dá para ver, né? Essa não é a intenção do fundo verde? Fora isso, o filme tem, no mínimo, uns 3 furos de roteiro. Aí, para não ficar só nesse negócio do técnico aí, o filme tem uns 3 furos de roteiro. E as lutas, o Jason Statham é um grande lutador. Não, 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 não. Tudo cortado. Corta, 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 corta. Dá para ver até o dublê. Do terceiro para frente, né? Do 3 até o 1, aí é que o bicho pega. Porque eu não consegui decidir bem a ordem. Então, eu não sei se tem uma competição que faz isso, mas os 3 em primeiro lugar vão levar a medalha de ouro. É horrível. Os 3 próximos filmes são horríveis. Então eles estão empatados os 3 em primeiro lugar. Então o primeiro lugar vai para Underworld. Guerras de Sangue. Já falei lá na minha crítica, coloquei todos os pontos. O filme mata personagens que não deveria matar. Mata personagem em flashback, personagem importantíssimo para a história em flashback. Depois até volta, hein? Ele é mal cortado. Ele conta uma história, ele manda uma mulher fazer. Faça isso. Aí ele corta. Quando der fé, ué, não era para fazer aqui não. Quando é que você decidiu fazer isso agora? Aparece dois filmes em um, aí cortaram, tiraram as coisas de um, botaram as coisas no outro. Horrível. Irritantemente ridículo. Só que no final ele fica até engraçado. Em também em primeiro lugar, esse daqui, Deuses do Egito. Passo para o próximo. Em primeiro lugar, o primeiro dos primeiros, digamos assim, Fallen. Um filme que não tem final. PH Santos. Você gosta de um filme que não tem final. As pessoas apontaram isso lá no vídeo. PH Santos, você gosta de um filme que não tem final? Você gosta muito de Seus Anéis 1? A Sociedade do Anel? Não é que Seus Anéis 1 não tenha final. Ele tenha dois finais. Ele constrói dois arcos e entrega dois finais. E começa a construir um terceiro arco. E aí sim, a abertura do segundo filme. Então, aulinhas de roteiro, esse Fallen aqui, não tem sequer um arco, um começo de arco construído. E termina sem acabar. É horrível. Ainda bem que foi mal, hein, de bilheteria. Aí depois viemos dizer, mas pega aí, esse filme teve muitos problemas. Então não lança na TV, cara. Não lança um filme de TV no cinema. Não faz isso. Anjos Caídos, sei lá como é que é o negócio aqui o nome. Junto com Deus do Egito e Underworld são os piores filmes do ano. O Fallen, inclusive, eu dei zero. Nota zero. O hate foi absurdo. Mas eu amo todos vocês. Ou não. É isso, gente. Vamos conversar um pouquinho, rapidinho, tá? Rapidinho mesmo. Esse foi um ano bem legal. Bem legal mesmo, assim. É... Quando eu comecei o ano era com outra teoria, né? O canal tinha outra teoria, que era o lance dos daily vlogs. E isso se transformou nisso que o canal é hoje e me deu um conforto absurdo. Não que eu não gostasse de fazer os daily vlogs. E muita gente que tá aqui, está aqui por conta daquela época. E eu agradeço a todos vocês que ficaram. Assim como eu agradeço a todos vocês que chegaram após essa época. Engraçado que os views têm aumentado lá dos daily vlogs e tudo. Mas enfim. Muita gente pergunta, vai voltar? Vai voltar? Não vai voltar. Jamais vai voltar. Eu não consigo fazer mais. Requer muito suor. Essa é a questão. E esse lance de... Precisar empregar muito suor pra algo só funciona caso esse algo te retribua muito, muito, muito em troca, né? Suor, a retribuição tem que ser vezes dois suor, entendeu? Então o suor que você emprega tem que retornar pelo menos o dobro. Aqui, eu não emprego tanto suor nesse tipo de vídeo. Eu me organizo, eu tenho uma vida voltada pra esse tipo de vídeo, obviamente. Mas só que, pô, eu tô indo ao cinema, tô relaxado, vou anotar umas coisinhas e coisas que eu já faço com ou sem esses vídeos. Então eu amo, eu estou adorando fazer isso aqui. Com coisas que podem acontecer em 2017, eu não posso antecipar o que quer. Isso aqui foi um impulsionador dessas minhas ideias do que podem acontecer em 2017. Agradeço muito vocês terem chegado até aqui comigo, de verdade. 9 mil inscritos, deve ter passado já de 9 mil. A minha meta eram 7 mil inscritos pra esse ano e conseguimos chegar a 9 mil. É pouco, é pouco, mas a humildade é isso, né? É um canal humilde, mas feliz. Nós somos todos felizes. E também achei muito legal o carinho que vocês me entregaram na Comic Con Experience São Paulo desse 2016. Acho que foi a Comic Con onde mais as pessoas me pararam, mais as pessoas vieram falar comigo, por conta do canal, por conta de projetos antigos como do Iradex, também por conta muito do Rapadrocast, do Canal 42, enfim. Eu espero que com vocês a gente continue aqui construindo esse relacionamento, né? É uma via de mão dupla que mais vai do que vem, é fato. Só que tudo que vocês podem me entregar vocês fazem com muito carinho, com muita atenção, que são os comentários, as visualizações, os likes, até os dislikes também, os talks, as dicas, responder as coisas no Twitter, mandar pergunta quando eu peço, enfim. Vocês são muito mais do que eu mereço. Poucas pessoas, na real, merecem um negócio desse, né? Eu sou apenas uma pessoa, não sou uma empresa, não sou um conglomerado de TV. E vocês estão aqui, cara, dando play. Muito obrigado. De verdade. E no mais, aqui embaixo tem a lista dos filmes que eu falei aqui, e tem uma lista prolongada com vários outros filmes, os piores filmes de 2016. Então, comenta aí a lista, faz a sua lista, me segue lá no Letterboxd, o link tá bem aqui na descrição. É isso, né? Feliz 2017 pra vocês, pra vocês que já estão em 2017, que esteja sendo bom, que tenha sido bom, depende do futuro, mas eu espero que o 2017 seja muito vibrante pra vocês. E deixem isso de lado, assim, ah, 2016 foi não sei o quê. Para com isso. Viva o dia, né? É sempre o hoje, nunca é o ano. É hoje, hoje foi ruim, amanhã é bom, depois da manhã é ruim de novo, e aí é bom, e aí depois é bom de novo, e a gente tem uma sequência de dias maravilhosos e bons. Então, viva desse jeito aí. Nada de Carpe Diem, não é essa história não, é só viver mesmo, achando que é o dia, e não o ano. O ano é mal, então todos os dias desse ano vão ser mal, não, faz isso não, tá? Isso faz mal. Gente, feliz ano novo, tudo de bom pra vocês, muito obrigado por chegar até aqui comigo, espero que vocês continuem comigo nessa batalha, um beijo no coração de todos. Dessa vez eu não vou pedir dislike, eu vou pedir só joinha, joinha pra mim e joinha pra vocês, tá? Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Mesmo. Tchau. Tchau.